Num jogo agitado com 17 gols, Pati Dalférez estreou com vitória sobre Coatiz. Jogando de azul e branco, o primeiro gol foi de Coatiz. Romário abriu o placar diante da torcida. Chucky deixou tudo igual. Coatiz desperdiçou boas chances de ampliar, mas a bola parava nas mãos dele. Gabriel. Carliadinho virou para Pati. Pedro Vargas fez mais dois. Peká marcou o segundo de Coatiz. Num deslize dentro da área, Romário fez o quinto, mais contra, para Pati Dalférez. Na segunda etapa, a Tiank fez o sexto de Pati. Não demorou muito para Romário brilhar em quadra. Balançou as redes mais três vezes. Nicolas fez o sétimo gol de Pati. Inspirado, Romário marcou mais duas vezes. Sexto dele, sétimo de Coatiz. Mas Pati foi um visitante indigesto. Chegou às redes mais três vezes e deu números finais ao placar. Fim de jogo, Coatiz 7 e Pati Dalférez 10. E numa partida repleta de gols, o destaque foi para o ala de Coatiz Romário, que balançou as redes seis vezes e dispara na artilharia da competição. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. O ser estreia, o time de Pati é um time de muita qualidade. Mas a gente treinou forte, cara. Hoje, infelizmente, no detalhe, a gente não conseguiu a vitória. Uma vitória com trabalho, né? O que é feito lá, o pouco que nós trabalhamos, alguma coisa encaixou. E se Deus quiser, vai dar tudo certo esse ano. Olha, domingo também é dia de Copa Rio Sul de Futsal. Vamos conferir aqui no telão as informações. Olha só. Pelo Grupo B, Vassouras recebe Pinheiral às 11 da manhã na Arena Sombrão, em Vassouras. Também pelo Grupo B, a gente tem outro jogo. Olha, Barra Mansa enfrenta Rio Claro às 11 da manhã no Clube Municipal de Barra Mansa. Mas esse jogo com portões fechados. Jogo sem torcida, porque Barra Mansa carrega uma punição do torneio anterior. E tem mais um jogo amanhã. Olha só. Pelo Grupo C, Paraty recebe três is. Amanhã, 11 da manhã, na quadra da Escola Pantanal, em Paraty. Lembrando que, fora Barra Mansa, né? Esse jogo de Paraty e também de Vassouras é de portões abertos da torcida única, torcida do time mandante. GE.globo.com.br Você confere tudo sobre a Copa Rio Sul de Futsal.